Eu já tava sendo procurado. Nisso eu rodei no... No Chapadão, lá dentro da comunidade. Rodei dentro de casa. Operação? Não, me cercaram. O polícia falou, eu rodei pra inteligência. O polícia falou que esperou, pra juíza, né? Conversando. Falou que esperou... Eu esperei o elemento entrar dentro de casa pra mim poder efetuar a prisão. E nisso, porque tinha resistência, né, cara? Eu já vim de uma comunidade que eu confronto várias guerras. Já cheguei numa comunidade que é onde eu tinha que... Já pensou se eu chego numa comunidade e... Cara, o cara, pô... Então, eu parei com pessoas que também eram doidas. Era acelerado. Acelerado. Pessoas que corria atrás do caveirão, fazia várias coisas. Quando eu rodei, cara... Eu rodei porque no grupo, né? A gente vendo o caveirão tinha ido pro Morro do Juramento, a operação. Aí, nisso, eu falei... Pô, não vai ter operação, não. Eu acostumado com o ritmo de um lado. Isso, eu já tava no Morro há um tempo, já. Já tava responsável de algumas guerras. Em Anchieta. Aí, nisso, eu entrei pra dentro de casa, irmão. De madrugada. Eu falei, pô, ninguém viu. Vou entrar pra dentro de casa. Entrei pra dentro de casa. Era cinco e pouca da manhã. Seis horas. Quando eu entrei dentro de casa, minha casa foi cercada, irmão. Eu já, como dentro de casa, com uma groque, tava de groque. Aquela groque nove, quatro barra quatro. Com dez pente. Eu falei, cara, o que que vai ser? Eu falei, ah, não tem como. Acho que o cara é tudo de maçarico. Pô, vai me peneirar tudo. Eu fui, me entreguei, meu. Perdi. Deitou? Nem deitei. O que tinha que abrir? Porque eles tavam arrombando a porta. Eu, não, deixa eu abrir, deixa eu abrir. Eu abri a porta. Cansado. Perdi, perdi, perdi. Aí, me botaram sentado no sofá. Vamos conversar. É, irmão. É aquilo, né? É o que eu falo. Salmo 119, versículo 67, diz. Antes de ser afringido, eu andava errado. Mas no versículo ali, 71 ou 72, diz. Foi bom eu ser afringido pra me guardar os seus mandamentos. Então, a aflição que eu passei foi o que me trouxe hoje, né, cara? Essa foi a primeira vez que tu rodou. Não, cara. Já tinha rodado no Morro da Pedra, mas não preso, cara. Eu não te falei que eu fui pra dentro do pneu, na pedreira, cara. Eu quis contar contigo. Você contou no off. Eu já tinha rodado várias vezes, não é uma pedreira, mas sempre... Nunca sendo preso, porque não tinha... Ia ser o... Se fosse pra delegacia, ia sair pela porta da frente. Tinha conversa, cara, entendeu? Tinha conversa. Uma vez eu rodou eu e mais dois dentro da casa, irmão. Entendeu? E nisso aí tinha uma conversa que dava pra... Pra César até falar passado. Entendeu? O pre-boy sempre tentava tirar a gente e conseguia, entendeu? Entendi. Mas essa foi a primeira vez preso. É, preso. Conduzido. Com uma associação já respondendo, que eu tinha sido condenado a reveria. Que tu não compareceu. Não, no fórum. Foi condenado automaticamente. Aí essa eu peguei quatro anos. Quatro anos. Só da associação. Só da associação. Quatro anos e doze mil. Aí nessa agora provavelmente você respondeu o quê? Porte legal? Aí respondi essa. Porte, resistência. Abriu a porta e pegou resistência. É. Ela fala direto. Falei, era pra ter caído, né? Resistência. Caiu não. Isso que não caiu. Caiu o porte, mas não caiu a resistência. Aí tu pegou o porte, a resistência. Tudo, cara. Peguei o porte, a resistência, a resistência. Aí respondeu de novo a associação criminosa, né? Mais um. Tráfico. Ajuntou tudo. É, fez uma junção. Fez um bem bolado. Deu quantos anos? Deu... Não, com o tráfico. Deu... Caiu o tráfico, caiu outras coisas também. Mas caiu porque o... Entendimento da lei, né? É, porque é uma porra de coisa. Na verdade, eu não rodei com droga dentro de casa, né? Entendi, sim. Não tava em posse sua, né? Não. Na operação prendeu... Eu só rodei com a minha groque, cara, dentro de casa. Na operação apreendeu as drogas e jogou na conta dele, né? No caso. Cara, eu só rodei dentro de casa com a groque. Eu peguei resistência. Só uma groque? Não, eu sei assim, cara. É um modo de... Não, eu sei. Eu tô brincando. Hoje, hoje, groque no Rio de Janeiro é igual a mutuquinha, cara. Não, hoje em dia você tá com uma groque e, porra, você é ridículo. Se tu não tiver hoje, pô, a gente tem barret. Tem, porra, tem o que mais ainda? Tem ponto 30, ponto 50. FAP, MAG, G3, G3 Papa Amarelo, G3 2000. Aí você tá com uma groque. Caca, você é o... O negócio é normal, né, cara? Hoje é normal. Não, sim, eu entendo. Pra galera entender, né? Dizem que dentro do Complexo da Amarela existe uma ponto 50 por beco, né? Falaram que é um negócio, assim, absurdo. Mas nessa condição, nesse bem bolado todo aí, tu pegou quantos anos? Como a cadeia caiu, agora eu respondo, eu tenho uma cadeia de... Até cumprir oito anos, nove meses e dez dias. Porque a minha cadeia caiu e ficou essa. Manteve essa. Aí eu tô condenado a oito anos, nove meses e dez dias. Tu já cumpriu já a metade já da pena. Acredito que sim, né? Metade já da pena, né? Ou até a mais da metade. Já a metade. E vencei em 2028. Vencei em 2028. É, em 2028. Mas essa primeira vez que você rodou foi em 20... É porque teve tempo de julgamento, né? Essas coisas todas, ou não? Como é que... Essa que foi que eu rodei foi o quê? Cara, eu sou muito... Eu gravo os versículos, eu gravo a Bíblia. Mas telefone... É ano... Eu sou muito fraco. Tu foi preso quantas vezes? Dessa agora? Foi uma. Ah, só foi uma só? Isso, isso. Foi uma, mas já tava condenado a reveria na rua, entendeu? Ah, tá. Aí a cadeia... Juntou. Juntou. Aí caiu algumas coisas. Bateu essa. Oito anos, nove meses e dez dias que eu tô respondendo. Ainda foram, assim, de uma maneira geral, né? Você pegou ali esses oito anos. Aí, dessa primeira vez aí, tu... Qual o sentimento? Eu acho que foi em dois mil e dezesseis, né, Lidia? O quê? Dezesseis. Que eu rodei? Fui preso? Não. Foi o quê, Lidia? Menos. Foi menos? Ó, o Plymouth morreu em 2015. 2015. 2015, lá. É, porque eu fiquei ainda em 2015. Ah, tá. Foi menos. Eu achei que era 11, 12. O Plymouth morre em 2015. Plymouth morreu em 2020. É. O tempo que eu saí da cadeia, eu fiz um voto por Deus na cadeia. Então, você ficou no tráfego até 2020. Ali na área do juramento e tudo mais. No Chapadão. No Chapadão. A menina perguntou, pediu pra tu contar, como que isso aconteceu? Como que tu tá acontecendo? Tá. Caraca, então tu ficou bastante tempo no... Muito, cara. Eu tenho história aqui pra contar. Isso aí, de caraca, que tu ficou mais ou menos cerca de... 15 anos, mais ou menos. Tá com 35, né? Eu comecei com 14, cara. Eu saí do... É porque eu tô te falando, eu sou muito fraco e... Você ficou 16 anos no tráfego. É, se bobear, acho que é até mais, cara. Viver na sua rotina. É como eu te falei, eu sou muito fraco, cara. E memória, entendeu? Eu só consigo guardar o texto, a Bíblia.